Aê, meu nome é Bruno Blanc, estou aqui no Campus Party. Vim lá de Curitiba participar aí do evento, está muito legal. Nunca vi tanto nerd junto na minha vida, 3 mil nerds todos juntos. Está tendo muita palestra, muita competição, está muito legal a gente estar participando agora das duas competições. Vimos várias palestras, eu compreendi bastante coisa, vi coisa nova. Compartilhar conhecimento com um monte de gente, gente de áreas diferentes, gente de desenvolvimento, criação, de case mods. Ficou jogando aí um tempão, agora é a primeira vez que fui dormir hoje de manhã, dormi às oito da manhã, acordei faz pouco tempo, estamos aí só curtindo o Campus Party.